Bom dia, boa tarde, boa noite, a paz do Senhor Jesus Cristo a todas, gratidão por mais um dia, por mais uma oportunidade, pelo fôlego de vida. Gente, estamos assim, né? Mas deixa eu dizer uma coisa pra vocês, acabei de colocar aqui a toalha de banho e só ficou ontem uma calça do Levi mesmo que não secou, o resto eu deixei esse varalzinho ali na cozinha e aí secou minhas roupinhas, vou mostrar agora pra vocês, tá tudo dobradinho aí, coloquei mais roupa pra lavar, mas deixa eu falar uma coisa pra vocês, gente, nem parece o toro de chuva que caiu à madrugada, gente, era tanto raio, tanto trovão, tanto raio, tanto trovão, que misericórdia. Aí acordou assim, ó, aí parece que hoje não tem chuva e aí amanhã quarta, quinta e sexta parece que aí são chuvas pesadas que vai vir pra cá, temporal mesmo, pra por enquanto então assim, então eu vou aproveitar, gente, pra lavar bastante, secar bastante hoje, né? Que aí eu fico tranquila esses dias que vai dar muita chuva, né? Olha lá os passarinhos, gente, quando eles estão tudo muito reunidos assim, ó, pó vim que vai vir chuva. Mas ó, e aí o céu também tá bem cinzentinho, mas tá um ventinho gostoso, sabe? Meu Deus, gente, mas foi muito raio, muito trovão, muito mesmo. E é isso, minhas virtuosas, bora pra mais um dia, quero te convidar a passar mais um dia com a gente aqui, né? No canal. Se inscreve se você ainda não é inscrita, minha virtuosa, o que que tá acontecendo nesse YouTube, gente? Quanta gente me dizendo que tava desinscrita e eu desinscrita de um monte de amiga minha, vocês acreditam? Bom, depois eu converso com vocês sobre isso, gente, que olha, nem sei o que vai ser, viu? Mas é isso, bora pra mais um dia. Olha aqui, gente, tudo isso aqui eu sequei aqui dentro de casa mesmo, que aí ontem começou a chover de tarde, mas aí eu deixei as janelinhas abertas, entrava ar e aí de noite, aí socou. Tudo sequinho. E aqui, ó, aí a Manuela, gente, tá num chororô. Ó, tô lavando roupa, uma maquinada de roupa. A Manuzinha, vou encher meu, vou encher minha garrafa, gente. A Manuzinha tá num chororô, gente, num chororô, num chororô, num chororô. Eu acredito que ainda seja os dentes, porque ela tá assim muito, tipo assim, muito chororão. Nossa, ela passa a madrugada toda de chororô, não é aquele chororô, tipo, chorando continuamente, mas de chororôzinhos. A madrugada toda, foi uma madrugada bem, assim, difícil. Aí era o barulho dos raios, era tudo, era a Manu. Mas tá bom, sobrevivemos. Tenho que dar água pra essas bichinhas, gente. Colocar pra cá, ó, e aí vou dar água pra elas. Hoje eu vou dar, porque eu matei elas de sede essa semana. Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, 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 tchau. seco, ó. Tá vendo aqui? Peguei o pano úmido e o pano seco. Olha a sujeira, gente. Olha aqui. Porque esse pano, ele é bem branquinho. Eu sempre deixo ele bem branquinho assim. E eu tenho vários deles assim e eu utilizo pras limpezas assim. Olha aqui a sujeira. Saiu do sofá. Olha aqui. Tá vendo que tem umas partes mais branquinhas, a outras partes mais sujinhas. Ó aqui. Olha essa parte aqui. Então, gente, você passa, não é mágica, não. Não é deixar ali. Tem que passar o pano úmido e depois no sequinho. E eu ainda liguei o vento. Eu limpei o meu aspirador, limpei o meu ventilador, eu liguei o vento agora pra ajudar. Tá ajudando a secar, mas seca rapidinho. Por isso que eu uso ele. Porque logo já tem gente querendo sentar no sofá, né? Bastante pessoas em casa. Então, por isso que eu uso essa espuma. E aí, gente, a vama não limpou na primeira. Às vezes, o sofá tá bem sujinho, gente. Hoje mesmo, eu passei. E aí, eu vim, 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 esfreguei. Eu repassei de novo. Eu passei duas vezes. Repassei de novo, esfreguei de novo. E aí, por último, eu trouxe, vim com paninho seco. Aí, já saiu menos sujeira, ó. Tá vendo? Mas ainda saiu, tá? Eu uso assim ela. É assim, na verdade, que ela vem até descrita ali, tá bom? É uns 60 segundos, se eu não me engano, que deixou usando. Mas também, assim, pra mim, compensa muito. Tá mega limpinho. Aí, já limpei ali. Tirei o pózinho de toda a sala, né? Aí, agora a Kelzinha vai aspirar. E aí, eu tô com a sala completa. Isso, isso, gente. Quem utiliza o Instagram, Manuela, quem utiliza o Instagram, os links estão todos na build do Instagram, né? Em azulzinho ali, a build do Instagram, você aperta, vai aparecer todos os links, tá bom, gente? Mas, se você tá aqui, né, e tá pelo celular, aperta aqui embaixo, vai estar os links pra vocês. É só copiar. Só apertar no link, já vai levar você diretamente pro produto, onde eu compro e tudo mais. Troquei essa boneca. Ó. Tô uma bailarina, titias. Com as pernas tudo de fora. Com as pernas tudo de fora. Só vou botar uma meinha no pezinho. Vou colocar aqui no pezinho dela. Mas tá bem calorzinho. E a Manu, gente, ela soa bastante. Gordinha, né, gente? E aí, eu... Não adianta botar muita roupa, assim, se tá meio calorzinho, sabe? Ó. Ó, titias, ó. Se eu posso com isso, titias. Se eu posso com isso. Ó a mãozinha gordinha. Ah, que bonita. Vamos arrumar o bebê? Ah, então tá bom. Quer ver a nenê? Ontra ela tava com o penteado todo sofisticado que a Manu fez. Hoje a mamãe vai só prender a franja aqui mesmo. Aquele nosso penteado básico de todos os dias. A mamãe vai tirar da frente. Peixe, uau. Tô me arrumando pra passar o dia. Vocês se arrumaram pra passar o dia, peixe, uau. O que você achou aí, Manu? Ai, ai, ai. Ah, ah. Tira da boquinha. Olha, não briga comigo, que é feio. Ó, não pode brigar com a mamãe. Ah, não pode brigar com a mamãe. Ó, não pode brigar com a mamãe. Ai, ai, ai. Ah, olha. Que coisa feia, Manuela. Que coisa feia. Olha o comportamento que feio. Hã? Ó, Manuela, não discute comigo, Manuela. Olha que coisa feia. Vocês viram, pessoal? Vocês viram titias, Manuela? Tão linda. E brigando com a mamãe. Tão linda e brigando com a mamãe. Hum. É. Ah, não foi nada. Era só brincadeirinha? Vamos tirar isso aí da boca. Vamos botar lá. É, vamos tirar isso aí da boca. Vamos tirar isso aí da boca. Vamos tirar isso aí da boca. Vamos guardar isso aí, menina. Dá beijo na mãe, então. Dá um carinho na sua mãe. É amor? Tem amor ou não tem amor? Ó, Manuela. Gente, só falta colocar as plantinhas ali, ó. O ventilador ligado. Mas já secou, agora eu não posso desligar. Esse resto da casa está todo prontinho. Tive que trocar aquele novo, porque eu acho que ontem a Yasmin fez um bolo para os meninos. Já tem pronto ali. Com uma farinha da Zaya, gente. Que eu amo demais a farinha. Ela é uma farinha sem glúten. Nossa, não precisa fazer mistura. Ela é muito boa. Aí a Yasmin fez o bolinho para eles ontem. E aí serviu. E eles sujaram o trilhozinho. Daí eu troquei hoje. Mas olha só, gente. Que sala mais limpinha. Ai, coisa boa. Aí até fechei ali a cortina. Porque o vento está fortinho, sabe? Aí a cortina enrola no meu ventilador. Mas já dá para desligar o vento, gente. Era para secar bem ali. Saiu o cheirinho também, né? Que ele tem um cheirinho assim. Não é muito, muito forte. Mas ele tem. Mas é ótimo, gente. Nossa. Muito bom. Gosto muito. E aí aqui estão todas elas, ó. Estou esperando escorrer um pouco. Para colocar as bichinhas no lugar. Minha máquina já parou de bater. Vou tirar as roupas dali. Vou colocar mais roupa. E vou tirar a carne dali, gente. Para começar o almoço. Isso que é intimidade. Eu aparecer com o cabelo assim que precisa ser lavado, gente. Mas eu vou lavar na parte da tarde. Porque eu quero hidratar ele, né? Então... Aí eu não vou lavar agora correndo assim, não. Lavo da parte com mais tranquilidade. Deixa eu eitar esse barulho. É o micro, gente. Está descongelando o franguinho. Que os meninos, eles dão preferência para frango. Né? Eles comem a carne vermelha. Muito mais porque eu digo que há uma necessidade, né? Mas assim, eles têm preferência pelo frango. Então eu fiz um arrozinho com frango para eles. Mas eu já descongeli aqui um pedaço de carne. Vou cortar. E olha só o pedacinho de fígado. Eu vou fazer esse fígado também, que eu quero comprar fígado novo. Aqui no açougue é quinta-feira que chega fígado. Aí quinta-feira eu quero comprar fígado novo. Amanhã é feira, né? Ficou aberto, gente. Amanhã é feirinha. E aí quinta é açougue, sabe? Aí eu vou comprar fígado novo. Aí já vou usar, fazer esse restinho aqui. O Davi ama fígado. Mas a carne vermelha ele come. Mas assim, porque eu insisti muito. Aí ele acabou se adaptando. Ele prefere o guisadinho, né? Mas assim, o que ele gosta mesmo é o frango, né? E aí todas as partes do frango, de todas as maneiras que se possa fazer o frango. Então eu vou fazer um... Tipo um... Não é risoto, né? Aqui a gente chama de risoto igual. Mas um arroz com galinha, né? Com peitinho de frango, bem molhadinho. E aí vou colocar um feijão também já de molho. Pra cozinhar amanhã, meio-dia. E aí tô cortando essa carninha aqui. Tenho que sair pra pegar ovos, gente. Tô sem ovos ali. Vou ter aí a manuzinha pra se distrar ali com uns potinhos. Ver se eu consigo fazer aqui correndinho. O arrozinho que eu faço com frango, aí ela come também, faço bem molhadinho. Vai ser o mesmo que ela vai comer, sabe? Já tô aqui, gente. Que agora nossos horários mudou. Nossa rotina já não é mais a mesma, né? Que a Alzinha vai trabalhar esses três meses aí. Claro, o ano que vem... Eu falo esses três meses, gente, porque pode ser que ela tenha ali um intervalo de janeiro e fevereiro. Aí depois, o ano que vem também, ela tem as... Provavelmente começar os estágios de conta da faculdade, né? Que são bastante horas de estágio. Mas eu digo esses três meses porque é certo, né? Os horários são diferentes agora, né? Inicio o meu almoço um pouco mais cedo. Deixa eu cortar agora aqui e já vou botar pra fazer, gente. Essa carninha e aí depois eu deixo o arrozinho com frango por último. Porque aí não tem tanta pressa e fica pronto rápido também, né? Deixa essa franja aí. Tu vai matar os meus dois trumulsos, os dois ovos. Vou. Ai, Jesus. Ai, tu pega um pratinho pra mim. Deixar pronto? Um pratinho? Tá. Eu como de gelo também. Tá. Não vai querer comer... Olha esse cabelo aqui. Nossa, olha ali, gente, o cabelo. Olha ali. Olha ali. Olha ali. Já vou aí te dar carinho, filho. Eu tenho óleo de mirra. O óleo de mirra ainda tá com o efeito da progressiva. O óleo de mirra dá um brilhão, né? Sim. A Kelzinha fez progressiva, gente. Ela lavou o cabelo hoje. E aí tem que lavar o cabelo mais seguido quando a gente faz progressiva assim, porque ele fica mais oleoso as primeiras vezes. Depois ele já entra pra uma oleosidade normal. Mas os primeiros dias, pós-progressiva, é super normal, gente. Lavou o cabelo dá dois dias, tem que lavar de novo, entendeu? Sim. Hoje a gente tava falando, né? Tem link aqui embaixo do óleo de mirra. Gente, o óleo de mirra, ele é perfeito. Tipo assim, pra mim todo mundo tinha que ter aquele óleo, porque ele é muito maravilhoso. Eu tenho vários testemunhos das virtuosas que começaram a usar na pele, usaram os pés rachados, nas mãos. Eu mesma uso o pé, os na mão, uso no rosto à noite. E agora pro cabelo, gente, o brilho é instantâneo. E ele é um cicatrizante, o óleo de mirra. Ele não é somente um reparador de ponta. Então ele trata o seu cabelo também. É maravilhoso. O óleo de mirra é maravilhoso, gente. E dura muito tempo aqui em casa com a gente, com um monte de gente. E eu ainda distribuo, dou pra minha irmãs. Tô sempre tirando um pouquinho pras pessoas experimentarem, né? E dura. Vocês imaginam se é pra uma pessoa só? Nossa. Dura bastante. E a progressiva também tem link dela aqui embaixo. Maravilhosa. Você consegue fazer a progressiva. Ela é uma progressiva orgânica. Bate com todas as químicas. Você consegue fazer a progressiva sozinha em casa. Eu não sei se aqui embaixo eu tenho a de 500 e eu tenho a de 300 gramas. Se eu tenho as duas. Mas tem link aqui embaixo. Acredito que eu tenho as duas aqui. Hoje mesmo eu passei link pra Virtuosa. Que ela perguntou se tinha a de 300, que é ótima a de 300 pra você experimentar o produto. Sabe? Provar o produto pela primeira vez. Usar pela primeira vez. Ela é mais barata, né? Mas a que compensa mesmo é a de meio quilo. Em termos de valor. Aí ela pediu o kit. Tem um kit que é o kit Baby. Que vem a progressiva de 300. Vem o shampoo pós progressiva. E vem o creme de tratamento. Nossa, aquele creme de tratamento é perfeito. Também tá com 19% de desconto. Passei um link hoje pra ela. Aí se vocês quiserem, vou colocar o link aqui embaixo pra vocês. Vou colocar o link. Vou colocar kit progressiva Baby. Tá? Vou colocar aqui embaixo pra vocês. Tá com 19% de desconto pro meu link. Nossa, vale muito a pena. Eu pensei que não ia dar muito. Mas olha como tá rendendo. Cortadinho. Gente, coloquei agora aqui pra refogar a carninha, ó. Aí coloquei aqui uma moranga. Aí coloquei um pouquinho de canela. Gente, já fizeram assim? Nossa, fica tão gostosa. E aqui o nosso vai sair o arrozinho com o frango, né? Nem gostei pra vocês, mas eu cortei peito de frango em cubinhos, sabe? E aí aqui, ó, já até ficou pronto o meu fígado. É aquele que eu tinha de fígado mesmo. Tá bom, gente. Porque daí a gente já usa esse fígado, né? Não gosto de deixar coisinhas assim. Gosto de aproveitar. Aí tá tudo aqui em andamento. Aí o acompanhamento das carninhas hoje vai ser a moranga mesmo. Agora aqui a gente tá com roupas escuras, ó. Roupa preta e azul marinho batendo. Tô com a dona Manoela aqui comendo colher ali, gente. Deixa eu dizer uma coisa pra vocês. Como que em tudo, né, gente? A gente tem que... Tudo que é mudança que a gente for fazer, a gente tem que ser firmes e constantes, né? Firmes e constantes é o versículo que a gente usa no grupo de mentoria do motivacional de emagrecimento com a Havan, né? Agora, dia 2, a gente fecha essa turma, né? Mas terão possibilidades de continuar comigo, né? Como o grupo das veteranas. E eu vou abrir, gente, amanhã, no dia 25, o grupo de espera pro próximo grupo das iniciantes, né? Do nosso segundo grupo motivacional de emagrecimento com a Havan. Gente, são tantos resultados bons. São tantos resultados bons mesmo. E por que grupo de iniciantes? Porque esse grupo que a gente tá agora, que vai ser o que vai ficar com as veteranas, elas já tão, tipo assim, bem adiantada, né? A gente já emagreceram. Muitas emagreceram bastante já e já conseguiram se reeducar a tudo, sabe? Então, isso é muito bom. Todo, né? Toda mudança, gente, gera primeiro um desconforto na gente, seja qual for a mudança. E a gente leva um tempo pra adquirir um novo hábito, né? E isso, a gente pode estar falando, então, da alimentação, né? De beber água, de exercício físico, de... Enfim, né? De quantas são as mudanças, né? E isso também do restante, gente. Então, às vezes, a gente quer, por exemplo, trocar nossa rotina em casa, né? A rotina não tá sendo uma rotina eficiente. A gente não tá conseguindo dar conta, né? Daquelas coisas que a gente gostaria de dar conta no dia, porque conta de tudo a gente não dá. Mas, assim, a gente não tá conseguindo dar conta daquilo que era importante que a gente desse conta, né? E tal, das nossas prioridades. E... E muitas vezes é porque a gente precisa fazer toda uma mudança, gente. De... De hábito mesmo, né? De rotina. E pra essa mudança, gente, ela dá certo, ela vir funcionar e a gente conseguir colher frutos dela, né? E aí, seja na alimentação, que nem eu falei pra vocês, seja nas mudanças de hábitos mesmo saudáveis, né? Seja, gente, na nossa rotina com a casa, do dia a dia, né? Rotinas com os filhos, sei lá, qualquer mudança que a gente queira fazer, que a gente precise fazer, porque a gente não tá colhendo frutos de como a gente tá fazendo, entendeu? Gente, esse versículo, ele serve, assim, como... Tipo assim, serve como uma luva, né, gente? Sejam firmes e constantes, né? Sejamos firmes e constantes. Então, a Bíblia vai falar dentro da obra do Senhor, né? Então, que a gente venha ser firmes e constantes na obra de Deus, que também é uma coisa que a gente precisa ser firme e constante, porque tudo tem de a gente... A gente não ser, né, gente? Falando da obra de Deus, né? De... De... É... Seguir firme indo nos cultos e tudo mais, né? Por quê, gente? Porque a gente precisa fazer toda uma mudança mesmo, né? De hábitos, né? De rotina. Então, a Bíblia vai falar isso sobre a obra do Senhor. Sejam firmes e constantes, né? Na obra do Senhor. Mas essas sejam firmes e constantes, a gente pode levar pra tudo, gente. Pra tudo, pra tudo, pra tudo. Por quê? Porque a gente só vai conseguir obter resultado, gente. A gente só vai conseguir colher frutos daquilo ali se a gente for firmes e constantes, gente. firmes, ou seja, pra que a gente não venha olhar pra trás, né? Pra que a gente não venha mudar a nossa... A nossa posição que a gente... Olha, isso aqui é o que vai me levar àquilo ali que eu quero alcançar. Vamos botar, então, na rotina da casa. Nossa, eu preciso fazer uma rotina. Eu preciso ter uma rotina. Eu preciso ter o horário certo pra acordar. Eu preciso ter o horário certo, né? Pra fazer as coisas. Eu preciso estabelecer minhas batalhas diárias. Eu preciso ter uma rotina noturna porque essa rotina noturna... Oi, meu amor. Vai facilitar o meu outro dia. Ser firme na rotina noturna. Ser firme no lavou, secou. Lavou, secou e guardou a louça na regrinha de três da van. E ser constante. Levar aquilo por tempo. Por que o ser constante, gente? Porque demora pra gente adquirir. Olha, um novo hábito. Um novo sistema. Criar uma nova rotina. Um novo sistema, sabe? Então, a gente tava falando no grupo do Motivacional de Emagrecimento hoje. A gente tava falando lá com as meninas sobre o consumo da água, por exemplo, né? Que quantas de nós não conseguimos ser firmes e constantes com a água. Então, hoje eu digo, meninas, só tomaram a sua água, né? Que não se hidrata, se mata. Então, a gente precisa ser firme e constante nisso. E aí, eu tava pensando aqui que isso é em tudo, né? A gente é em tudo. Por exemplo, agora eu tô passando por uma nova mudança de rotina. E aí, por essa nova mudança de rotina, né? E como uma família grande, eu vou passar por isso várias vezes, gente. Porque nasce um filho, depois nasceu o outro filho, aí depois o filho começa a trabalhar, e daqui a pouco o outro filho vai pra faculdade. E assim a gente vai, né? Então, pra que essa nova rotina seja eficiente, que eu venha colher frutos dela, eu vou ter que ser firme e constante, gente. E eu vou passar por uma mudança. Eu vou ter que trazer o meu exercício físico pra de manhã bem cedinho. E isso quer dizer fazer com que eles acordam um pouco mais cedo. Ou adaptar com que eles durmam ali um pouco sem estar comigo na cama, né? Porque eles gostam de depois que as crianças saem pra aula, que o Davi e as mim saem pra aula. Manoel e o Levi gostam de dormir um pouquinho na cama comigo. Então, eu vou ter que ficar um pouquinho com eles ali, e deixar eles se adaptarem com isso, e eu fazer um exercício físico, né? As adaptações com as coisas da casa mesmo, né? Pra que a gente venha colher frutos disso, sabe? Então, eu não sei qual é a mudança que você tá tentando fazer aí, minha virtuosa. Seja alimentar, seja pra saúde, seja em termos de rotina. A palavra do dia hoje é sejam firmes e constantes. Digam pra si mesmo. Eu sou firme e constante. Eu sou firme e constante. Porque são duas coisas muito difíceis da gente conseguir ser. Firme na nossa decisão, né? De não olhar pra trás mais, né? Firme na nossa decisão e constante, gente. Ir fazendo, fazendo, fazendo daquilo que se torna uma rotina, se torne um hábito, se torne uma rotina, faça já parte de nós e a gente consiga colher frutos disso. O que que tu trouxe, meu filho? O que que ele trouxe, gente? Uma lanterna! Uma pepa! Mas essa mochilinha cabe em muita coisa, hein? Meu Deus, é quase que uma mala. Mas não cabe em roupa. Não cabe em roupa, né? Daí também já estamos querendo demais, né? Daí roupa tem que ser uma mochila maior. E tem mais coisa aí dentro, né? Tem. Meu Deus do céu. O que mais? Uma bola! Ó a curiosa. Ó a curiosa, ó. Ó a curiosa. Uma lanterna! Verde essa daí. Olha ali. Olha ali essa lanterna funcionando. Muito bem. Cadê você, Davi? Aqui. Me chamou de quê, mamãe? Não. Chamei o Davi aqui. E aí? Como é que foi a aula hoje? Chato. Não. Vamos perguntar de novo. Davi, como é que foi a aula hoje? Foi super legal, mamãe. Isto! Estavam animados na aula? Não. Vamos perguntar de novo. Você estava animado na aula? Sim. Yeah! Eu trouxe, mamãe. Oi. Um monte de controle, porque o Levi é viciadinho em controles. Não, não é controle, não. É o quê? Telefones? Telefones. Muito bem. Muito bem. Tem animados. Meu Deus. Você pode sair coisa dali. Socorro! Eu tô aqui, ó, gente. A nossa moranguinha. Tá vendo a canela aqui em cima? A gente gosta bastante. A carninha. Ficou bem gostosa. O arrozinho com frango, né? Tá. E aquele pouquinho de fígado que a gente vai se dividir pra matar ele de uma vez. Então é isso. Comida bem simplesinha, mas fresquinha e gostosa, né, gente? Que Deus sempre abençoe aí tua mesa. Vou servir meu polvo aqui. Servir a Manuzinha, que ela tá louca pra tirar uma soneca, gente. Louca, louca, louca. I've got this feeling I'm feeling you could be the one I see no reason Why I should ever let you go I don't wanna wake up If I'm dreaming Because you know I can't get enough Of this feeling you're giving me Don't wanna wake up I don't wanna wake up I don't wanna wake up Without you Baby, without I wouldn't know what to do Baby, without You I wouldn't know what to When you go with me Sometimes I forget to breathe I'm looking in your eyes Wish you could see the things I see I don't wanna wake up If I'm dreaming Because you know I can't get enough Of this feeling you're giving me Don't wanna wake up I don't wanna wake up Don't wanna wake up Without you Baby, without I wouldn't know what to Baby, without You I wouldn't know what to Oh, you know, oh, you know, oh, you know I wouldn't know what to do I wouldn't know what to Baby, without Baby, without I wouldn't know what to do Oh, you know, oh, you know, oh, you know You got me wrapped around your finger Tell me what you wanna do I think we're part of something bigger And now my mind is filled with you Oh, you know, oh, you know, oh, you know Oh, you know, oh, you know, oh, you know Baby, without Oh, you know, oh, you know, oh, you know, oh, you know Baby, without Oh, 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 oh Wouldn't know what to do Without you Baby, without Oh, 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 oh Wouldn't know what to do Oh, you know, oh, you know, oh, you know Baby, without All right Oh, oh, oh Tchau, tchau 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 Então, dá uma hidratadinha, tem uns produtinhos pra hidratar o nosso cabelinho, né? Tudo isso faz bem. Gente, vou ter que correr ali. Começou a chover. Beijo, amo vocês. Tchau, tchau. Nunca, nunca se esqueça que Deus ama muito vocês. E nós também. Tchau, Tidão. E... Tchau... 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 Tchau...